Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal Vai Que Roda, eu sou o João. É curioso como o interesse das pessoas vão se moldando pelo tempo. Lembra um tempo atrás que todo mundo queria coisas de jogos atuais, gráficos Ultra HD? E hoje cá estamos, em uma época onde o retro gaming entrou em alta de forma absurda. É pessoas vendendo e comprando box TV genérica apenas com a promessa de jogar joguinhos antigos. Que em muitos casos é atendida porcamente por conta dessas box não serem o forte de emulação. Com isso em mente, decidi fazer aqui meu top 5 emuladores para a plataforma Android. Não necessariamente são os que eu mais gosto e nem os que tem melhores jogos. Mas sim tentar catalogar o melhor dentro de uma única plataforma. Para que vocês possam sempre escolher o melhor emulador daquele console que tanto gosta. Então é claro, deixa o like aí para fortalecer o canal e se inscreve também, não custa nada. Dependendo do rendimento do vídeo, farei uma parte doce com mais emuladores. Sem mais delongas, bora para a lista. Começando a lista aqui com um pontapé turbo. Drastic é um emulador tão bem feito e optimizado que não dava para deixar a lista sem falar desse carinho primeiro. Drastic é o emulador de Nintendo DS. Distribuído por um grupo que leva a alcunha de Exophase na Play Store. É um emulador pago e com um sistema de DRM bem forte. Se você tentar remover a licença do emulador, quebra. E consequentemente vai perder toda a otimização que esse carinho que tem. É um emulador Closed Source. E nessa lista veremos alguns assim. O que significa que não existe clones nem forks dele. E aqui se faz desnecessário. O Drastic traz um sistema de emulação ultra fiel no Nintendo DS. Com algo a mais. Ele tem recursos de aprimoramento muito bons, como aumentar a escala de resolução interna. Deixando os jogos mais bonitos e definidos que originalmente eram. Consegue alterar o tamanho das telas ou usar apenas uma. O que é uma feature interessante, já que o DS tinha duas telinhas. Em alguns jogos a segunda tela era desnecessária. Save em nuvem, suporte em scanlines, vixi. São inúmeras funções que você pode usar e aprimorar a sua experiência com o DS. Esse é um dos emuladores que julgo ser quase perfeito. Como disse, é pago. Mas vale a pena cada centavo investido nele. Pra quem está familiarizado com o canal, já deve ter deparado com esse nome nos meus vídeos. Esse é o Redream. O emulador mais incrível para Dreamcast. Redream, um emulador que prometia corrigir os inúmeros problemas de outros emuladores de Dreamcast. Que se resumia a sprites mal sincronizados, reflexos bugados, transparência zoada. E até então eu não dei muita bola pra ele no começo. O tempo passou e eis que saiu o Redream. Primeiro, inicialmente como um emulador pago para PC. Até receber sua versão Android. E sem dúvidas se consagrando o melhor emulador de Dreamcast. Esse é um daqueles emuladores plug and play. Baixe ele, baixe os jogos, ache a pasta dos seus jogos e tá tudo rodando. Simples assim, sem precisar configurar nada. Além de tudo isso, ele conta com recursos premium. Esse que é um tiquinho salgado em seu preço. Custando 20 reais, mas que aprimora a experiência no nível que você sente visualmente ter feito um bom investimento. Esse recurso é nada menos que aumentar a escala de resolução interna dos jogos. E galera, é outro nível a usar assim. Você pode jogar seus games renderizando até em 4K. Que já dá um up na qualidade das imagens deixando elas super atuais. Como mencionei, Redream é gratuito. Mas eu recomendo fortemente pagar a versão premium caso você seja um entusiasta do Dreamcast. E o que dizer desse cara que eu conheço há um bom tempo e ainda eu considero pacas. EPS-XE é de longe o melhor emulador de Playstation 1 para Android. Diferente dos outros que já falamos aqui, EPS-XE é um dos que vale a pena ficar mexendo em configurações. E aqui temos inúmeros, que vai desde a adição da BIOS original do Playstation e sua clássica tela de abertura, a até mesmo usar plugins e filtros OpenGL para deixar o emulador com um ar mais atual. Se você pegar o jeito de configurar, você terá um emulador incrível, podendo selecionar resolução interna, fazendo os jogos rodar numa resolução maior do que a original e assim ficando mais bonitos, usar OpenGL HD, aliado a filtros de imagem 2D, scanlines, diminuir latência e aumentar efeitos de áudio. Vixe! É que você passará um bom tempo aprimorando seus jogos, a fim de extrair uma qualidade absurda para o Playstation 1. Infelizmente, esse é mais um dos emuladores pagos, mas que tem um bom suporte a atualizações ao menos. Já foi-se o dia em que jogar PSP era coisa de rico. Quando saiu o PSP, eu era doido para jogar ele. Consegui um tempo depois. Foi uma experiência muito incrível. Hoje temos um Playstation portátil total na palma de nossa mão. PPS-SPP é o emulador do portátil da Sony. Interface muito bonita, recheado de recursos. Mais um dos emuladores que podemos jogar até em 4K, caso seu celular aguente, aumentando a escala de resolução em 10 vezes. Ele possui diversos outros recursos, como filtros, scanlines, suporte a cheat engine, onde podemos forçar vários jogos a rodarem 60 FPS. Além de hoje em dia ser bem leve, não exigindo de um celular tão potente. Ainda não é perfeito. Vai ter um ou outro jogo que ainda precisa ser aprimorado para estar rodando legal. Mas ele está sempre atualizando. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Alguns aí já devem ter visto a versão Gold, que é vendida na Play Store. Mas não se atentar a uma coisa, a versão Gold não tem nada de diferente da versão padrão. A Gold é uma versão de doação para os desenvolvedores. Se vocês gostam do emulador, vocês podem comprar a versão Gold e doar o dinheiro a eles. Ou como eles brincam, você ganhará um lindo ícone dourado para seu emulador de PSP. Esse último foi muito difícil. Como não deixar de fora um dos emuladores mais conhecidos e antigos de praticamente toda a vida do Android? SNES 9X não é o melhor, não é o mais fiel e muito menos o mais aprimorado. Mas é o que a galera mais usa e procura. Ele é a cara do mobile quando se fala nos emuladores. Sendo totalmente gratuito e de forma fácil de configurar. Esse aqui ganhou o coração da galera. Quem nunca baixou só para jogar uma ou duas fases no Super Mario World? Para relembrar velhos tempos ou até mesmo só para ouvir a musiquinha do Donkey Kong. Dos emuladores Standalone, esse sem dúvidas é o melhor para o Super Nintendo. Eu uso? Não, eu prefiro usar núcleos como o BSNES pelo Retro Art. Mas para quem quer apenas uma tarde relaxante e jogar um Super Nintendo, esse aqui é o mais recomendado por mim. Bem, essa é a lista dos 5 melhores emuladores para Android na minha opinião. Com essa pequena lista, vocês terão conteúdo para meses de jogos, talvez anos. Sei que faltou bastante coisa. Sei que não mencionei o Retro Art. E é óbvio esse fato. O Retro Art é um launcher que utiliza cores feitos por terceiros. Não é propriamente o emulador. O emulador são os núcleos da comunidade. E aqui tentei abordar apenas os emuladores Standalones. Mas quero sim fazer um top desses com os melhores cores para o Retro Art. E explicar os casos que prefiro usar o emulador Standalone e não o core do Retro Art. Então para que eu continue, peço a cooperação da galera. Deixando o like e compartilhando com os amigos. Espero que o vídeo tenha sido útil. Gostou? Compartilhe então com os amigos. Mostre essas belezinhas que são excelentes para retro gaming. Um grande abraço para todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.